Vitor Valim, o povo mandou me chamar aqui na Paz do Sara, no Maracanãú, essa cidade me ama. Super Babão, o herói da população, o povo está reclamando, não sei por que esse povo reclama muito. Olha o bicho feio, vai passar em frente da câmera, quer ver aí? Mostra ele, mostra ele, que coisa linda. Parece um amigo meu aculado, time Flynes. Vamos lá, vou descer aqui, ver se eu consigo. Ai, meu Deus do céu. Vitor Valim, eu cheguei hoje na comunidade da Paz do Sara e o povo está reclamando. Esse povo, esse povo aqui de Paz do Sara, de Maracanãú, é muito grato com o meu prefeitinho de açúcar. O homem faz tudo aqui. Ai, não, só porque eles vão fazer um pouquinho de calçada, aí vão falar do meu prefeitinho. Ai, meu Deus do céu, olha que projeto bonito aí, cachorro na rua tirando carrapato, mostra o dinheiro, coisa linda. Tira os carrapato do meu prefeitinho, olha gato, tem gato, tem gatinha, olha só, tem até, a senhora é o que? Tem até raposa. Tudo bom, minha gata? Tudo bom, graças. Aqui está a senhora, minha linda. Eu só morro aqui dentro da poeira, tá aí, ó, eu tinha um botequinho velho aí, acabei, porque não tem, só vende poeira, não vende nada. Ela é comerciante? Não, acabou já. Quebrou que apartou? E o meu prefeito não ajudou a senhora? Eu devia passar pelo menos um calçamento para o pessoal poder andar, né? Quer dizer, se ele passar o calçamento aqui, vai melhorar as suas vendas, é isso? Vai sim, todo mundo, né? Todo mundo, de novo, o seu comércio. Todo mundo. O seu negocinho vai melhorar. Exatamente. O seu negocinho vai melhorar? Tá bom, ei, ei. Escuta aqui. Escuta aqui, vai. Não lembra essa cidade, o seu quase manda. Manda um beijo para ela, vai, manda um beijo para ela. Izinha, um beijo, dá cor. Olha para lá, velho. Um beijo para a da cor, Izinha. Vem a casa, essa aqui é a minha veinha. Eu vou levar ela para a minha casa. Vito Valinho, vou levar ela para a minha casa. Olha o caminhão, titia. Vamos morrer, vamos morrer de muito. Olha o caminhão. Meu pequeno grande João, como é que está a vossa excelência, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ah, então eu vou-se embora aqui. Você me mandou-se embora, eu para quem? Não, eu fico aqui o dia todo para você comer poeira, para levar um bocado de poeira por aqui. Que engraçadinho, né, baixinho? Essa rua aqui faz tempo que está para fazer. A gente vota nesse vereador daqui, nenhum ajuda, o prefeito não ajuda. O prefeito daqui só passa aqui no dia que é para candidatura. Aqui há quatro anos que ele passa de novo. Espera aí, que começou não, começou não. É, né? É, né? Não vem a frascada, o meu prefeitinho aqui é cabraboa. Ele faz tudo, deixa eu falar, não dá para vocês aqui. Se você estiver reclamando, é de barriga cheia. Aí, Caio, me dá aqui dentro de casa aqui, todo dia eu tenho que pagar remédio. Todo dia está doente aqui, ó. O posto de saúde aí, é um posto de saúde da gente aqui, antes de chegar ali, quatro horas da madrugada. Todo mundo sabe, daí, quatro horas, três horas, eu cheguei lá cinco horas e não tinha mais ficha. É, dez fichas para a população aqui é grande. Mas, isso é um posto ou uma sinuca para ter ficha? O meu prefeito, não falta nada lá, pai. Diz que faz a fila lá de médico lá para atender vocês, rapaz. É só se falar para ele lá, que aqui não tem nada, não. Agora vai lá, na casa dele, traguei lá aqui para atender essa lama aqui, ó. Não ando todo dia lá, não, só vou em vez em quando. Ah, é, né, pois está bom. Mandei ele vir aqui tomar café com a gente, que ele passou aqui, né? Saiu aqui, os vereadores aqui, passou aqui dentro. Me diga uma coisa, o senhor está querendo agora o calçamento aqui, é? É, o calçamento aqui, está aí a lama aí, cheio de capulho aí, ó. E daí acerta, e daí, saindo a merda, não tem nada aqui, ó. Aqui é muita poeira, aqui está com, foi oito anos do Roberto Pessoa, nunca fizeram calçamento aqui. Mais, agora está entrando, mais oito do outro agora, nada de calçamento. Só poeira, aqui é, eu tenho uma menina ali com ovo, com quatro anos, a minha é doente direto. E o meu prefeito, não manda remédio de onde ele manda para o posto não para vocês, não? Não, olha aí, olha aí, ó, a lama, a lama, ó, mata. E a lama aí, Diego, eu estou vendo nescau aí, ó, o nescauzinho, eu mostrei, Diego, olha, isso é lama, isso é nescau, rapaz. A minha feira, para passar de 15 dias, isso aí, para estudar, para a aula, porque é doente direto. Meu Deus do céu! Lá em casa, a poeira, a poeira é subida, a poeira é subida. Não se preocupe com o meu projeto, o projeto do meu prefeitinho, sabe o que fazer agora? Fazer mel, o melzinho, o mel de abelho, um negócio de coisa, para as criancinhas. A garganta. Ah, só se for, porque, mas ele não dá não, porque se eu não comprar, ela não toma remédio. Então, eu vou mandar o destino da soma e você compra. Ó, só se for. Espero um pouquinho sentado, que daqui a pouco eu trago. E o senhor? Primeiro de tudo, quero agradecer a Telecidade por ter cooperado com a gente aqui. E eu quero falar também, que eu tenho um bazar mesmo em frente aqui, estou perdendo. Estão falando de empresário. Estou perdendo dinheiro, por causa da poeira aqui, ninguém faz nada aqui por nós aqui. Estamos praticamente como uma barata perdida aqui. Viu? Eu pedi uma coisa, como é que eu faço para comprar um par de orelhas, hein? Um pico de bonita. Eu estou doido para voar esses dias, como é que a gente faz? Novas e ousadas, o senhor vê, é o bazar, roupa masculina e feminina. Novas e ousadas, empresário ré, hein? É, tem umas roupinhas boas aí, viu? Se quiser dar uma olhada depois. Tem máscara para fabricar o carnaval, máscara? Vamos lá, sério. Vamos falar aqui. É, vamos lá, sério. É, fala, sério. É, até ontem eu estava rouco, melorei hoje, viu? Ah, é, você estava rouco? Fala, fala, fala. Where's the chai? Where's the chai? To me free? To me free. Where's the flying? Olha aí, dentro. Olha aí dentro. Esse cara é muito bom, é muito bom. Abraço, cara. Você que faz tempo que você bora aqui? Ora, mas desde criancinha. Valeu, meu chavo. O bicho feio, parece um caboré. Cata. Dá voltinha da alegria para o babão. Dá voltinha da alegria. Dá voltinha, olha, olha. Uhul, tudo bem? É casada, solteira ou tipo faz uma... Casada. Casada. Cadê o marido? Tá trabalhando. Graças a Deus, tudo bom? Que tal a gente tomar um banho de lama aqui, meu prefeitinho? Vou botar aqui uma dessa lama ré aqui. O que tu passa a pé dentro, tá assim, gente? Não senti não, e tu? Eu tô. Tá, tá? Tá bom. Então a babona ré é mentirosa, eu não te ensino nada. Tchau, bebê. E aí, meu filhão? Tá varrendo aí, meu querido? É igual o exército do Saara, meu irmão. Como assim? É poeira demais, meu chão. Isso é tudo é poeira do meu prefeitinho. E aí, meu querção, faz essa rotina aqui. O que é isso? Que conversa? Ô, vem cá. Que bom, ó. Eu fiz aqui um quebrou pra poeira aqui. Pra você ver, pra você ver. Solta aqui, ó. Aqui, e tal. Isso, rapaz. Rapaz, tô dizendo. Isso aqui é poeira mesmo? Tá vendo se é poeira, é? É, não. É mamão. Eu tô vendo. Isso é doce, não? Doce. Ei, tu rei na onde? Você pode passar no rosto. Maquiagem, rapaz. Isso aí. Tu rei na poeira. Não se meta, não se meta, não. Que é só eu e não se meto, não. Tu rei na poeira, foi? Como assim? Tu rei na poeira, porque você gosta de ter a poeira. Acompanha o poeira. Como é que tá de poeira aqui, ó? Aí, ó. Uma ação, mano. Sim, o que é que a gente vai fazer? Tem que falar com a prefeitura? Eu vou pegar uma gripe. Tem que falar com a prefeitura pra ajeitar isso. Eu vou falar com o meu prefeito de Açú, o que é que você quer? A condição dessa rua aqui, cara. Ajeito algumas que eu até não. Deixo aqui pela metade, ó. Vem aqui assim, tem assalto aqui do prato também, vem, deixou aqui cheio de poeira e fica aqui, tá? E essa poeira toda dentro dessa rua pra cá, aqui, é? É? É, o carro parou. E eu pensava que o senhor tava brincando, rapaz. É verdade, né? Se você for limpar meus sapatos, você não quer me casar mais, não. Tem? E pra ir? Vou dar um preto, peraí. Vai pra onde? Lá na minha mãe. É porque o portazinho aqui, que essa rua aqui tá cheio de poeira, eu vou lhe ajudar pra não pegar poeira em você, tá? Eu sou o herói da população, não é? Vamos lá, subir, né? Ajudar a bichinha. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, pode ir, viu? Daqui pra lá não pega uma poeira não, viu? Ai, que hora que faça bastante poeira, bastante poeira nessa rua. Vitor Valim, você bora? Super favor para o Cidade. Uhul!